Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre o caso de uma enfermeira que foi suspensa de um hospital por atender pacientes com Covid-19 utilizando apenas lingerie. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar. Eu sempre deixo aqui embaixo, na inbox de informação, vários links, sendo que um deles aí é o método do respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Antes de falar desse caso em específico, dessa enfermeira em específico, eu quero abrir um grande parênteses e falar sobre o trabalho incrível que os enfermeiros aqui do Brasil estão fazendo. Infelizmente, o Brasil aí é um dos maiores países onde tem o maior número de enfermeiros que morreram por causa do Covid-19. São pessoas que estão ali na linha de frente lutando e batalhando por você e por mim. Então, faça o teu papel, se você puder, fique em casa, né? Existem médicos e profissionais da saúde lutando com todas as forças por vidas, então faça valer a pena essa batalha e essa luta que é uma luta tão desgastante e tão sofrida. Esse caso não aconteceu aqui no Brasil, aconteceu na Rússia. Essa enfermeira, ela foi suspensa do hospital, né? E ela estava atendendo pacientes infectados pelo Covid-19 aí, apenas de lingerie por baixo do equipamento de proteção individual, que é a EPI. Segundo o jornal New York Post, a enfermeira alegou aí, né? Que não sabia que o material do equipamento de proteção era transparente. Por isso, já que estava com muito calor, decidiu deixar de lado sua roupa do dia a dia e usar apenas lingerie na unidade hospitalar. Ela falou que não sabia que o material era transparente. Vamos dar a ela o benefício da dúvida, né? Mas é questionável essa informação aí, porque ela usava o equipamento todo dia, então obviamente ela via que o equipamento era transparente, né, gente? Mas vamos dar aí o benefício da dúvida a ela. Tem muitos funcionários, muitas pessoas que às vezes querem vazar do trampo e não tem coragem de bater um papo transparente e sério com o seu contratante, com o seu patrão, falar, olha, pra mim não tá dando mais, não estou feliz. Eles esperam ser mandados embora, muitas vezes até por questões de receber benefícios, receber aí, enfim. Porque pelo menos aqui no Brasil, né, quando você é mandado embora, você recebe um valor maior do que se você pedir as contas. Em todo caso, não vale a pena, né? Por que não vale a pena? A gente tem que saber que a nossa imagem é muito importante. Os nossos colegas de trabalho são possíveis pessoas que no futuro vão nos indicar para vagas, né? Se você não está feliz no seu trampo, não faça nada absurdo, nada... Tem gente que começa a atrasar, começa a não entregar um trabalho com a excelência devida, né? Começa a atrasar demandas, né? Enfim, gente, não faça isso, né? Você tá se queimando como profissional, né? Essa daqui vai ser conhecida como a enfermeira safadinha, né? Que tava ali de lingerie atendendo os pacientes. Já tá uma situação delicada, uma situação difícil. Ninguém é obrigado a nada, né? Se não tá mais afim, caia fora. Eu tô pensando nisso como uma possibilidade, tá? Como uma hipótese aqui. Pode ser que não seja o motivo dela, mas eu só tô falando. Porque eu achei um caso extremamente atípico, né? Você tá lá, né? Todo debilitado, chega do nada uma enfermeira com lingerie por baixo, né? Inclusive, bonitona ela, né? Enfermeira e tal. Não tem nem palavras o que dizer sobre isso. Eu acho que... A gente tem que tomar cuidado, né? Nosso ambiente de trabalho. Na medida do possível, antes de sair de casa, faz um double check lá, dar uma olhadinha no espelho e ver se sua roupa tá ok, se tá tudo coberto, pelo menos, né? Enfim, gente. O ambiente de trabalho tem que ter ordem e decência. O Ministério da Saúde Local também aplicou aí uma sanção disciplinar ao departamento do hospital por violarem requisitos de segurança. No entanto, não detalhou qual seria exatamente a medida disciplinar. Ou seja, até o hospital também acabou se prejudicando, né? Porque ele também é responsável, responde por ela, enfim, né? Mas achei desnecessária a atitude dela. Mas também vou deixar aqui o benefício da dúvida. Caso realmente o que ela falou esteja certo. Foi muita falta de atenção, né? Da parte dela. Em ter usado equipamento sem roupa nenhuma por baixo. E não tem justificativa, né? Esse lance que ela falou, ai, tava calor. Gente, né? Eu sou do Rio de Janeiro. Eu sei o que é calor. E nem por isso eu ando pelada por aí quando faz calor, né? Então não é uma justificativa plausível, entende? E você de casa? O que você achou disso tudo? O que você faria se viesse uma enfermeira de lingerie te atender? Tem muito mais a mão do que a gostar, né? Deixa seus comentários aqui porque eu tô curiosa, eu quero saber. Me siga nas redes sociais, vou ficar muito feliz de ter você comigo. Se inscreva no canal e é isso aí. Um beijão. Mais um beijão bem grande nesse coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!